Bom, esse aí sou eu, já virou que eu sou um pouco doido, né? Então vou voltar um pouquinho pra trás e vocês entenderem tudo o que tá acontecendo. Bom, pra vocês entenderem, eu tô aqui com o meu carrão V8 alienígena e logo em seguida a gente já vai ter o nosso outro concorrente que é o Bit Gamer com a Savan de Família V8, monstro também, e em alta velocidade o Lipão Gamer. E nós três decidimos fazer um negócio insano, chegar no topo dessa colina, no meio desse castelo, fugindo de uma onda gigante. E aí, será que a gente vai conseguir? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Se ficar água alerta, a gente aumenta. Eu duvido que essa água vai vir, velho. Ô, Xurubis, ô, Xurubis, ô, Xurubis. Não, 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 não. Cara, eu não vou voltar pra te recuperar, é uma reta longa, irmão. Eu também não vou voltar, mano. Uma reta, tu vai rodar na reta? É, velho. E pode atrapalhar o amiguinho? Pode, roda ele, roda ele, roda ele, Lipão. Não, 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 tu vai ter que voltar pra me salvar, tu vai ter que voltar pra me salvar depois. O carro do Bit já tá tudo destruído. Não tá destruído, não, irmão. Tu nem sabe daquela saída. Como que sai daqui? É, se tu me seguir e não me destruir, eu mostro. Tá, vai, vai, eu vou te seguir. Ó, Lipão girando. Lipão, não, o Xurubis girando lá. É o Nitro que tava ligado, o Nitro tava forçando muito o motor. Também acho, vai ter que aumentar esse negócio aí. Será? Essa água não vai subir, meu parceiro. O problema, o problema... Nossa, senhora. Nossa, eu vou deixar o Bit pra trás, Xurubis. Não, relaxa, relaxa. Na moral? O Limpão já... Nossa, o Limpão, o Limpão vai dar na árvore. Nossa, vocês vão me abandonar mesmo. Ó, ó, ó. Me abandonaram. Eu tô batido aqui, eu não posso andar. A água nem tá subindo. Eu tô indo. Ai, 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 ai. Eu acho que ninguém tá vindo me salvar. Eu vou ter que te salvar depois do Limpão, porque o Limpão capotou umas 10 vezes ali na frente ali. Nossa, entendeu? A água não tá numa velocidade tão alta. Por que? Vai ficar mais difícil, né? Porque a gente é um pangaré subindo. Por favor, Limpão, Xurubis. É, quebrou minha roda. Ô, Jesus. Queimou, queimou meu radiador aqui, mano. Quer me ajudar aqui. Pode, pode restartar aí, ô... Mas, mas eu tinha que usar o... Já te salvei, já te salvei. Não, já restatei. Pra mim, você tá amassado. Quebrou, quebrou meu radiador aqui, rapaziada. Só o radiador? É. E a rodinha não? A rodinha não. A rodinha não. Nossa, atenção, Xurubis. E aí? E aí? Não, tô de boa ainda, tô de boa. O radiador não amassou ainda. É de boa? Tô, tô, tô amassado, eu sei. Mas não tá nada que bom. Cair na bala aqui, ó. Ai, ai, mano. Vou te ajudar, vou te ajudar. Ai, nossa. Bicho, ajuda que meu carro quebrou. Me ajuda aqui. Vai, vai, vai. Reseta aí, Xurubis. Resetou? Pronto, vamos deixar o Limpão aí. Ele usou nós. Ele já resetou. Ei, qual foi? Nós não tavam nem perto? Vocês estavam do meu lado? Vai, Limpão, anda. Ai, ai, gente. Nossa, sim. Eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei minha roda. Eu quebrei minha roda. Eu vou deixar vocês pra trás e eu fugi da... Pior que a água tá subindo, rapaziada. Pera aí. Mano, assim, eu queria trocar de calce, né? Porque eu peguei o pior carro possível. Ele é rápido esse carro, é, mas ele é muito sensível. A gente já vai chegar no checkpoint, já vai todo mundo trocar. É obrigatório trocar. A água já tá aí. Galera, olha aí que tá a água, mano. A água tá subindo, véi. Meu Deus. Mano, vamos deixar o beat pra trás, Chirubis? Por que tu não odeia? Porque você... Mano, vocês se acidentaram tudo. Olha. Caramba. Eu vou ter que salvar os meninos aqui, ó. Vai, vai, vai. Não foi nem um pouquinho por querer. Pode ficar tranquilo. Mano, a gente tem que dar a volta na montanha. Eu acho que a gente põe o caminho errado. Não põe aquele caminho lá, não. Nossa. Quem que vai ser o primeiro a ser engolido pela água? Ai, não, não. Por que tu fez isso, irmão? Nossa. 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 Caraca, mano. Pera aí, eu tenho que me guinchar antes, mano. Por que tu fez isso? Ai, eu travei. Ai, calmou. O Lipão restartou aqui do meu lado. O que tu tá fazendo, Lipão? Eu não, eu não, eu não. Mano, eu tenho que me guinchar antes. Calmou, calmou. O cara me destruiu. Ah, não. Ih. Ih, eu acho que alguém... Ih, eu dei um reset errado. Ih, corre. Eu nasci lá atrás. Relaxa, relaxa, relaxa. Só Ande, só Ande. Mano, velho, a água vai engolir nós, mano. Vai, vai, pior que vai. Ai, eu vou correr, velho. Nossa, o que que o cara tá fazendo aqui na minha... Tentei fazer drift, mas esses pneus slick não vai fazer drift, né? Vamos pangaré, né? Nossa, o que que você tá batendo aí, Lipão? Ah, mano. Nossa, nossa, nossa. Eu tô muito triste aqui. O Lipão foi lá na Amazônia, dá um rolê. Posso... Posso... Resultar aqui, padre? O Lipão, o Lipão tava com saudade da natureza. Se ele caiu, a gente vai ter que... Não, ele subiu o morro mesmo. Ele salva, ele salva. Olha, o morro não vira. Já te salvei, já, pô. Tava do teu lado. Ué. Ué, como que eu vou voltar aqui? Cadê o... Cadê o beat? Tá, pera. Vocês subiram? Subiram, subiram. Tamo aqui, ó. Ai, meu Deus, Lipão. Ai, meu Deus, Lipão. Tem que salvar aqui, ó. É pra te salvar? É, já me salvou, já. Já? Deixa eu desligar o nitro, que só eu vou bater. Meu Deus, ô, ô, churubis. É survival, não é corrida, não. Relaxa. Relaxa. Meu carro não vira, meu carro não vira. Meu carro foi feito pra reta. Desculpa. Também o cara foi pegar uma pan pra subir, mano. Mano, tem um V8. Não, é que ele pegou o V8, né? Na verdade, ele falou bem assim. Putz, vou ganhar de todo mundo. É, V8, mano? É. Nossa! Olha lá. Ah, eu vou deixar ele... Caraca, o churubis faz questão de arrebentar minha bunda junto. Ah, é o lacre, né? Deixa o V8 aí, deixa o V8 aí. Vamos deixar o V8 ali? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ô, velho, na moral. Oi. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Água, tá vendo a água, tá vendo a água? Eu tô vendo a água já. Pera. Ô, Lipão, ajuda aqui que quebrou minha roda. Mano, eu tô com o pneu furado, na moral. Pneu... Nossa, eu tô só um carro. Tô indo, tô indo, V8. Ô, Bits, você me restaura, eu restaura você. Ah, subi. Eu consigo... Calma. Estou aqui pra te salvar, estou aqui pra te salvar. Não, eu pra te salvar, né? É os dois. Agora você tem que me salvar também, né? Deu, deu. Vai. Você falou que não ia me salvar, eu tinha que achar uma possibilidade de estante de mortamento e calculada. Com o cálculo da terra plana e redonda. Vambora. Eu como sou policial, mano, você primeiro vai chegar lá em cima, eu vou salvar vocês. Vou ser policial e vai salvar nós. Mano, eu só tô com medo. A água tá muito perto e a gente tem que dar a volta em toda montanha. Só o Y.I. já resolveu o nosso problema. Tu não tá grudando em mim, né, Shrubbs? Um carro de distância, não sei de onde. Tô, tô, tô. Ai, eu não sei se... É aqui. Não vira. Eu tô aqui fazendo uma blitz aqui. Meu carro tá com a roda da frente quebrada, mano. Mano, eu tô... Eu tô com a roda da frente quebrada. Eu também tô. Ele tá puxando pra direita. Tá puxando pra direita. É assim, eu desliguei meu hood, então eu não sei que velocidade eu bati a roda, mas foi rápido. Eu tô com a roda aqui. A galera gosta de ver as informações. Ai. Ai. Não, não vira, não vira. Meu carro. Meu carro não vira. Olha, bonito. Ó. Ó, que bonito. Só porque a roda tá quebrada. Ó. Ai, filha da mãe. Não. Você me fechou? Não, bitch. Ah, não, cara. Você tá bem? Você tá bem? Que bom que a gente pode se ajudar. Pegou bem na minha porta, cara. Mas ficou todo o meu braço aqui, ó. Mano, meu carro não arrumou. Não, meu. Eu tô de ponta cabeça. Eu vou ressaltar como? Oi. Ô, meus amigos. Vocês estão me vendo aqui na frente aqui? Você pode me ajudar? Não. Você não falou que ia embora e deixar todo mundo? Não. Ajuda ele. Toma, toma. Eu quebrei minha roda nessa brincadeira. Nossa senhora. Eu vou... Ah, velho. A água tá... A água tá... Assim, ela não tá longe, mas também não tá pertinho. Vamos lá. Vamos andar juntinho, então. Vamos. Não dá. Eu sou muito forte. Ai. Deixa eu usar mais o meu espaço aqui. É que assim, eu tô... Eu tô... Né? Eu só quero... Ai, meu Deus do céu. Eu só quero fazer companhia pra você. Nossa senhora, velho. Mano, não dá, velho. Toma que eu vou te ajudar. Nossa senhora. Ó aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Não faz isso. O seguro não vai pagar. Ah, o seguro paga, né? É, vai de boa. Eu vou... Vou aí na frente. Ó, ó, ó. Queria brincar de férias de drift. Mostra como é da... Leia essa placa ali, ó. Castelito. Ali fala. Entendeu? Ah, eu quero só ver... Castelito? Mas Castelito é popular Castelito ou no Castelito? Vai. É italiano e não é espanhol, manito. Ó lá, ó lá. Lipão, você me tocou lá embaixo? Ah, não. Não, não que os dois foram lá embaixo. Ô, me ajuda aqui. Ô. É, os dois foram lá embaixo? Ô, bitch, me salva aqui. Me salva aqui, Lipão. Eu preciso saber da onde... Onde ele foi? Eu tô aqui na pista, aqui, do lado da pista, aqui. Alguém me salva aqui, eu não consigo dar ré. Mano, não, não. Velho, a água tá aí. A água tá aí, irmão. A água tá aí, mano. A água tá aí, velho. O que 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 é? Só pode ter aqui... A minha van é uma merda. A minha van é uma bosta. Ela é potente e tudo uma merda. Não vira essa desgraça. Quem pegou o carro apelativo? O bitch pegou a minha van que não anda, o churubis é ruim de bolet. Você me jogou pra fora, que eu sou ruim de bolet. Vai, pá. Mano, vai. Assim, na reta eu te espanco, beleza? Só tô aprendendo as coisas. Galera, eu tô com um problema. Meu carro é muito baixo, ele não sai daqui. Só falar que vai bater na bunda dele e vai entortar a rodinha. Não, não, eu já vou me vingar do Lipão. Pode ficar sossegado. Não. Vou tacar no embaixo que não tiver. Eu acho que, assim, a gente pegou... A próxima criativa, a gente vai aumentar a velocidade da água, porque a gente já tá pertinho. Ô, Lipão, salva aqui. E vamos pegar carro de drift? O que vocês acham? Vamos fazer o que, churubis? Ô, salva eu aqui. Vou te salvar aí. Eu dei de cara na árvore aqui. Ih, cheguei, hein. Eu já cheguei. Eu vim te ajudar, ó. Mas eu tô em cima. Não, eu tô aqui embaixo, ó. Eu vim te ajudar aqui, ó. Ô, Lipão, salva nós aqui. Ô, na moral, eu tô no castelo já. Na moral, velho. Deu ruim? Não, mentira, gente. Eu tô no castelo. Vocês tão brincando, né? Deu ruim. Eu nem essa época que não veio. Não, é que esse é o level 1. Vai ter o level 2 agora. Pode ficar tranquilo. É, e a gente vai estar de carro de drift. Eu pensei. Salvei, te salvei. Valeu, valeu. Salva aí, salva você também. Pode dar uma reserte. A gente acabou... A gente acabou entrando no lugar que não é pra entrar. Ah, chegamos no castelo. O que que o castelo... Não, ele não chegou. Era o castelo ali, então, na Madrid. Uou. Não precisa, mas vai ganhar. Assim, talvez ida pelo castelo não é bem ali, tá? Eu acho que o castelo fica aqui, não fica? Não, fica nessa cidadezinha. Não é a entrada, não. Mas tem que ser na entrada do castelo. Meu Deus do céu. Óbvio. Por que que ninguém me avisou que tinha uma curva ali? Por que que ninguém me avisou? Eu acho que... Mano, meu carro não entra. Meu carro não entra nessas vialas aqui, não. Ô, galera. Eu acho que... Mano, a água tá longe ainda, mas a gente é muito bobão. Ele falou, não tem que vir me ajudar aqui, tem que puxar ele, tem que rebocar. Não tem que rebocar, não tem como o carro foi pra dentro da água, pulei antes. Eu acho que na real, mano... Subi, subi, subi. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá me vendo? Tô chegando, tô chegando. O carro tá pra lá embaixo. Eu não tô, eu não tô vendo, eu não tô vendo. Eu tô vendo o teu para-choque. Nossa. Ué? A água demorou muito pra ela subir, mano. Ah, tu tá aqui, vem. Tô. Deixa eu entrar. Entra aí, entra aí. Tá, o Troops perdeu uma vida, viu? Ele perdeu o carro. Não, o carro tá lá no seco ainda, não caiu na água ainda. Só buscar. Ainda, né? Ah, quero... Eu não sei onde é que tá o carro. Oi, bicho, ganhei a corrida. Ah, não era corrida. Não era corrida? Não era corrida, irmão. A gente só não explicou pra você que tem que voltar agora. Não. Não. E, pão, me dá licença, eu tô com um boneco de neve aqui dentro. Tá, vamos lá pro level 2, então. E, pão, me dá licença, eu tô com um boneco de neve aqui dentro.